Fala pessoal, tô aqui novamente, comentar um pouquinho sobre Brighton e Tottenham, né, o jogo que abre essa aí, essa oitava rodada da Premier League, gigantesca vitória do Brighton, enorme vitória do Brighton, e que péssimo início de temporada tem o Tottenham, terrível mesmo, levou 7 do Bayern no meio de semana, hoje leva 3 do Brighton fora de casa, realmente passa por um momento terrível o time do Maurício Pochettino. Os dois times vieram com algumas alterações, né, do que a gente tá acostumado a ver, na ausência de um lateral direito de posição, o Sissoko teve que quebrar o galho por ali, do lado direito do Tottenham, o Sissoko é um jogador que até no Newcastle, na temporada 15-16, quando ele se destaca, um pouco mais pro futebol inglês, assim, e é contratado pelo Tottenham, inclusive, naquele Newcastle que caiu, ele era um jogador de lado direito, ele jogava como um meia pela direita numa linha de 4, né, o Rinaldo até jogava pelo lado esquerdo, o Rinaldo foi contratado pro Liverpool e o Sissoko pro Tottenham, né, e ele é esse jogador que dava fôlego pro lado direito, nossa seleção francesa, inclusive, se não me engano, na final, contra Portugal, ele entra, ou em algum outro jogo ele entra, bem assim, em alguns momentos, e dá muito fôlego pro lado direito, incomoda, né, o Rinaldo tratou realmente esse soco, hoje quebrando o galho de lateral direito, que não é exatamente a função dele. Destaque também pra volta do Eric Dyer, jogando ali como segundo volante ao lado do Indombele, né, o Wings foi sacado do time, e do lado do Brighton, a gente teve algumas alterações, né, por mais que fosse uma formação que já tinha sido vista no decorrer dos jogos, o Graham Potter ainda não tinha iniciado a formação, jogando com 4 homens de defesa, né, eram via de regra com 3 zagueiros, no primeiro momento, Shane Duff, Louis Dunk e Dan Byrne, depois da saída do Shane Duff, né, se lesionou e caiu de rendimento, o Adam Webster passava com o Packer, função de zagueiro pela direita, hoje é numa linha de 4 com o Dan Byrne jogando pro lado esquerdo, função que, essa formação do Brighton já tinha sido feita nos momentos seguintes, nos momentos, com o decorrer dos jogos, né, com as alterações, né, hoje o time partiu do início do jogo com essa formação, destaca também pra presença do Aaron Connelly jogando com uma doutora de ataque ao lado do Malpaio, foi um dos grandes nomes do jogo hoje, atacante holandês, muito promissor, né, e outra questão interessante foi o Aaron Moy jogando aberto pela esquerda, né, como meia pela esquerda numa linha de 4, o Aaron Moy se destaca no Huddersfield jogando como meio campista por dentro de um trio, ou em alguns momentos também como segundo volante, né, ao lado do Mark Hogg, né, e hoje ele jogando numa função ofensiva mesmo, né, um cara pra se dedicar praticamente exclusivamente a jogar frente, né, óbvio que o comprometimento defensivo do Brighton foi muito importante, vou desenvolver isso um pouquinho mais, mas aí foi interessante ver esse posicionamento do Moy jogando na frente, né, ele jogou na frente em outros jogos, né, com uma dupla de meias atrás do atacante, num 3-4-2-1 em outros jogos, mas ele jogou numa linha de 4 mais aberta, função que ele não tava muito bem acostumado a fazer, né, mas foi muito bem. Bom, o que a gente pode dizer, assim, dos primeiros, dos 45 minutos como um todo, vai, foi de um Brighton completamente dominante e de um Tottenham completamente entregue. O gol saiu logo no início, né, até com o Pasquale Gross aparecendo pelo lado esquerdo, inclusive ele lança uma bola à área, o Riz acaba pegando a bola, ele ameaça cair pra dentro do gol, então ele larga, no momento em que ele cai, ele até tem uma lesão gravíssima no joelho, o Malpah aparece pra definir jogar, fazer um a zero, aí logo no início o Riz já tem que ser destruído pra entrar no Gazaniga e o Brighton já tá na frente do placar no primeiro tempo. E geralmente o que acontece quando um time pequeno faz um gol ao início, a tendência é se fechar e tentar sair em contra-ataque, isso é o retrato de praticamente todos os jogos que a gente vê no futebol mundial. Só que o Brighton no Graham Potter é diferente, é um time que tem a posse de bola o tempo inteiro, e eu já tinha ressaltado isso nos outros vídeos que eu falei sobre o Brighton. No jogo contra o Chelsea, o time em nenhum momento rifou a bola e hoje não foi diferente. O Brighton tinha um a zero no placar e teve a bola no primeiro tempo o tempo inteiro, em nenhum momento rifou, em nenhum momento se desesperou e começou a lançar a bola à área. Não, o Tottenham era um time que a bola era facilmente roubada e nesse sentido o Deion Stephens e a Alzate foram muito importantes pra incomodar essa bola, principalmente o Alzate, até sendo escala como um ala pela esquerda, é um meio campista de formação, hoje jogando na sua, com meio campista por dentro, tem boa qualidade técnica, hoje funcionou muito mais, foi muito mais importante pra roubar a posse de bola por dentro. Em diversos momentos roubando a bola, principalmente o Dembélé, que hoje novamente fez uma atuação terrível, muito desligado defencialmente em diversos momentos, e a Alzate foi muito importante pra incomodar essa posse. Então era um Brighton que incomodava a posse de bola do Tottenham, recuperava a bola, e não necessariamente precisava sair em velocidade, até porque não tinha necessariamente homem de lado de velocidade, mas era um time que com um toque de bola, com aproximação, causava muito desconforto, principalmente pro lado esquerdo, o lado esquerdo era muito explorado. Você tinha esse soco por ali, que não é exatamente um marcador, ele até cresce defensivamente na temporada passada, muito mais como um cara de recuperação do meio campo por dentro, do que um cara de ocupação de espaço pra marcar, e hoje sofreu muito por aquele lado. Todas as jogadas do Brighton eram construídas por ali. Se o Iron Moy é o meio campista do passe, é o cara que vai tentar um passe entre linhas, tentar conduzir a bola pra tentar achar algum espaço, não necessariamente com a velocidade, era o Dan Burnley que dava essa opção. O que é curioso é que é um zagueiro, por mais que não seja exatamente um velocista, afinal de contas é um zagueiro, a opção que ele dava por aquele lado era muito interessante. E o segundo gol do Brighton está justamente nesse sentido. O Moy entrega uma bola pro Burnley, o Burnley tem certa liberdade pra cruzar, o Aaron Connery se antecipa a marcação do Ben Davis, que teoricamente nem era pra ele marcar, porque tava mais centralizado. Ele se antecipa, dá uma finalização de efeito, o Gazzanig espalma, na segunda bola ele consegue se antecipar novamente ao Ben Davis, foi outra novidade na escalação do Tottenham, no lugar do Danny Rose, e faz o segundo gol do Brighton, que era muito melhor na partida, porque o Tottenham não conseguia criar nada, se o som era válvula de escape nos jogos mais recentes, se projetando na linha de meias e saindo de um contra um com os zagueiros, hoje ele era muito apagado, muito aberto, completamente inoperante, contra um Brighton que marcava muito bem. Não era necessariamente um time que era feroz na marcação, mas quando a bola tava no meio campo, o Brighton conseguia recuperar facilmente, principalmente com os dois homens por dentro, e os dois homens de frente, muito importantes pra fazer o combate inicial, Aaron Connery e Malpai. Então era o Brighton que dominava a posse de bola, não rifava, se não encontrava o espaço pela esquerda, que era principalmente nas jogadas desenvolvidas. A bola era voltada pro campo de defesa, e tinha o Matt Bryant dando a primeira opção de passe. Se você tem um goleiro que sabe passar, naturalmente você tem um homem de linha a mais pra ser opção de passe. E um homem de linha a mais, via de regra, tem mais qualidade do que o goleiro pra ter a bola no pé. Então o Brighton a todo momento tinha um homem a mais. Ao invés de jogar com nove opções de passe, o Brighton jogava com dez opções de passe. Talvez tendo no Lewis Dunk o principal pensador da iniciação de jogadas, e o principal coordenador defensivo no sistema que foi muito bem hoje. O Lewis Dunk talvez seja, nessa temporada, o principal jogador do meio pra trás do Brighton. É um zagueiro de muito tempo de clube, temporada passada já vinha se destacando ao lado do Shane Duff, inclusive, como o jogador cabeceador, o finalizador, o zagueiro de gol de cabeça, num estilo de jogo completamente diferente do Chris Hutton. Hoje ele é um líder, não só psicológico, como também o líder da defesa, da coordenação, se antecipando muito bem, incomodando o Harry Kane a todo momento nas antecipações, inclusive nas recuperações. Foi muito bem fazendo isso. O primeiro tempo do Brighton foi um brinco, foi espetacular como jogou esse time. Não rifou a bola, dominou o Tottenham pela posse, e o Tottenham completamente inoperante, completamente vendido, sem nenhum repertório, sem nada pra mostrar. Um time completamente inoperante no primeiro tempo. No segundo tempo é feita uma alteração, o time passa a jogar com três zagueiros, esse soco joga como ala, e o Dyer passa a jogar como zagueiro central, né? E o Winks entra no lugar do Indombele pra jogar por dentro com o Eriksen. O Dyer foi um jogador que perdeu muito espaço nos últimos anos, principalmente por conta de lesões, mas o rendimento dele já foi bem abaixo nisso a temporada passada, inclusive, quando se machucou também, enfim. Mas não vinha rendendo bem como rendeu tempos atrás, que em 16, 16, 17, principalmente, jogando como zagueiro, inclusive, como zagueiro por dentro, quando o Mariusz Pochettino passa a jogar com o trio. Hoje ele voltou a jogar nessa função no segundo tempo. E o Tottenham ameaça melhorar, principalmente porque você agora tem o Sissoko, que é um jogador de mais fôlego, jogando pelo lado direito, incomodando esse lado esquerdo do Brighton, que foi pouquíssimo incomodado, né? E o Tottenham passa a criar algumas oportunidades. Mas nada de muito concreto, nada de muito perigoso, que de fato fosse incomodar e fosse apresentar uma chance clara de gol. O Tottenham tem duas finalizações, né? Uma do Lamela e uma do Eriksen no primeiro tempo. Como o Eriksen tá assumido, assim? O que o Eriksen não vem jogando desde o final da janela de transferências é terrível, terrível mesmo, é preocupante. O preocupante pouco futebol que o Eriksen vem jogando desde o final da janela de transferências. E a falta de desempenho do Tottenham passa muito por isso, inclusive. Eu devia ter feito um vídeo sobre o Tottenham já nessa semana. Ver se eu consigo fazer nessa semana agora que vai vir. Sobre esse início de temporada ruim que o Tottenham tem. Então tem esses 10 minutos onde o Tottenham consegue ter mais posse, incomodar um pouquinho mais, usando o Sissoko, como essa válvula de escape de força física, de velocidade pelo lado direito. Aos poucos, o Brighton vai novamente dominando a partida e vai impondo o seu domínio da posse. Não rifa, troca passes, encontrou uma barreira que impede a construção. A bola é voltada, o Matt Ryan participa como um líbero dando o que gera uma opção a mais de passes. Era um time muito seguro, era um time senhor da partida. E o terceiro gol do Brighton sai com muita naturalidade. O lado esquerdo, novamente, muito utilizado. Agora só tem o Sissoko que se projeta mais. Naturalmente, você vai ter um espaço ali que vai ser pouco ocupado. O Sissoko se destacou, como eu falei, como um cara de marcação de recuperação. Não necessariamente um cara de ocupação de espaço, de antecipação, de posicionamento. Era o cara da recuperação, da força física e para desarmar nesse sentido. Se você estivesse jogando mais à frente, naturalmente, aquele setor ia ser menos guarnecido defensivamente. E foi por ali que saiu o gol do Aaron Connelly. Nesse projeto, para o lado esquerdo, e o Alderweire é facilmente batido. Ele estava jogando como zagueiro para aquele lado. O Aaron Connelly ajeita para a perna direita, bate de pé chapado para fazer o 3x0 e praticamente matar o confronto de um Tottenham completamente entregue, completamente sem repertório nenhum. A entrada do Wings, no primeiro momento, facilitou a posse por dentro, mas depois praticamente não teve efeito nenhum. Por dentro, o time do Breuter era muito compacto para marcar por dentro e principalmente o Alzate foi muito importante para incomodar a posse. Muito importante para roubar, para ocupar o espaço e impedir que um passo fosse feito. Partidaça do jogador inglês de ascendência colombiana, que vem até jogando como uma ala pela esquerda em diversos momentos nessa temporada. Nos dois jogos em que foi como celular contra o Newcastle e contra o Chelsea. Até tem algumas alterações no decoio da partida entre o Glenn Murray, entre o Bissumar, o time passa a jogar novamente, até no primeiro momento passa a jogar no 4-5-1, depois volta a jogar no 4-4-2. O Bong, que é lateral esquerdo, jogador de anos e anos, de anos de Brighton, subiu com o Brighton em 16-17, na campanha, o time quase foi vitorioso na segunda divisão, mas ao que tudo indica, o Graham Potter enxerga ele como homem da segunda linha para jogar para o lado esquerdo. No jogo contra o Chelsea, ele tinha sido essa válvula de escape por ali, dando em diversos momentos muito gás por ali para o lado esquerdo, incomodando o Chelsea em alguns momentos. No jogo contra o Newcastle, ele também entra no final para fazer aquela função aberto para o lado esquerdo, não como um lateral pela esquerda, como o Dembrandt vem fazendo. E até consegue participar de alguns momentos, mas aí, nesse momento, o jogo já passa a ser um pouco mais forçado para o lado direito com o Bissumar por ali e o Montoya participando um pouquinho mais do momento ofensivo. E como um todo, até o Lucas entra no final do jogo do Tottenham, dá um pouco mais de calor para aquele lado, entra no lugar do sol, o Lucas entra para o lado esquerdo mesmo, entra para jogar como meio aberto pela esquerda, não como um atacante ao lado do Harry Kane, já consegue dar algumas finalizações, alguma participação, mas não consegue ser efetivo e não consegue, de fato, oferecer grande risco ao Brighton. O Brighton termina a partida sendo o senhor do jogo, com uma vitória completamente merecida de um time que, por mais que tenha muito menos elenco que o Tottenham em nível técnico, foi praticamente muito superior, em nenhum momento rifou a bola, em nenhum momento o Brighton rifou a bola, já tinha falado isso no jogo contra o Chelsea, é um time que tem uma ideia de jogo e executa ela com, é assim, se agarra com unhas e dentes a ideia de jogo porque ela funciona. Um time, eu não sei se eu já falei isso aqui em alguns momentos, o time que joga com a posse, o time que joga com a bola no pé, obviamente tem mais chances de produzir mais, de ser mais ofensivo. E o Brighton hoje provou isso, contra o Newcastle já tinha ido muito bem, contra o Chelsea nem tanto, mas hoje, contra o Tottenham foi senhor do jogo. Partidaça, principalmente do Aaron Connolly, com a finalização, incomodando os zagueiros do Tottenham por dentro do primeiro tempo, com posicionamento, principalmente com as projeções nas costas, na movimentação, foi dois gols, foi grande destaque, destaque também para o Aaron Moy, talvez ser esse principal cara de criação do passe diferente, jogando uma função mais ofensiva do que ele vem jogando no Huddersfield. A gente tem também o Alzate por dentro, ser esse cara de incomodar a posse, ser combativo, principalmente no primeiro tempo incomodando o Indombele e Dyer nessa saída de bola, foi muito efetivo dessa forma para recuperar a bola para o Brighton, fazendo com que o Brighton tivesse a bola a todo momento. E o Luis Dunk, dando essa segurança tanto defensiva nas recuperações, nas antecipações por dentro, anulou completamente o Harry Kane hoje, como também para dar o primeiro passe à frente da defesa. É jogador importantíssimo para o clube, uma referência na equipe, e é um dos principais jogadores se a gente fala em liderança do meio para trás dessa equipe do Brighton. O Den Burn também muito participativo, zagueiro hoje, jogando como lateral pela esquerda, dando muito apoio, dando amplitude entre aspas por aquele lado de um Brighton que foi o senhor do jogo, muito superior ao Tottenham hoje. Falo sem medo nenhum que o Brighton hoje foi muito superior ao Tottenham em início de temporada terrível do Tottenham. Talvez o melhor jogador tenha sido justamente esse soco, conseguiu dar um gás maior no segundo tempo pelo lado direito, mas como um todo uma partida péssima. péssima partida do Tottenham hoje no Sul da Inglaterra, grande partida, gigantesca partida do time do Sul da Inglaterra, o Brighton, no trabalho do Graham Potter que tem tudo para ser um dos grandes trabalhos da Premier League dessa temporada, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado.